A situação atual do nosso país a cada dia piora cada vez mais. Os dados do governo econômico de uma forma geral continuam sendo apresentados trimestre a cada trimestre em situação pior. O que a gente observa é que não há uma perspectiva a curto prazo de melhora na economia. Não sabemos ou não podemos dizer se realmente é uma má gestão do poder administrativo da República ou se tem sido um travamento político por conta do poder legislativo que não vota as medidas fiscais que na verdade contribuiriam para uma melhora econômica. O que temos de fato concreto? Para nós que estamos nas nossas residências, nos nossos trabalhos é que devemos ainda perdurar a nossa economia pessoal, familiar e empresarial pelo menos até o terceiro trimestre, ou seja, até o mês de setembro de forma que a gente possa esperar uma reação econômica para fazer quaisquer investimentos pessoais a longo prazo. O dólar dispara, a inflação aumenta, o desemprego aumenta e com isso, consequentemente, o nosso poder de compra e nossa renda cai. Então, nesse sentido, nessa contramão, é imprescindível o equilíbrio financeiro pessoal, familiar e muitas vezes até empresarial. O que é que a gente quer alertar com isso? Que não são tempos de gastar mais do que o necessário para se manter equilibrado economicamente quanto pessoa, quanto família e, principalmente, quanto empresa. Investimentos irão demandar de acordo com a área ou com a necessidade em particular. O importante é continuarmos acompanhando os números da economia desse país para que a gente possa se manifestar melhor acerca de qualquer projeto ou planejamento futuro. Professor Dinarte Fernandes, com mais uma Dica Econômica Direto ao Ponto.